Não, dessa maneira não Não vamos acabar com nossa história Não, tá tudo errado então Por uma briga jogar tudo fora Você quer se enganar E diz que vai embora Vai, mas sei que vai voltar É impossível esquecer de tudo Vai, saudade vai pintar E sei que vai lembrar dos nossos sonhos Você quer se enganar E diz que vai embora Vai, então vai Você me pediu um tempo pra pensar Então vai Vou deixar as coisas no mesmo lugar Vou estar aqui Mas se esse tempo é importante Pode ir Vai, mas sei que vai voltar É impossível esquecer de tudo Vai, saudade vai pintar Vai, mas sei que vai lembrar dos nossos sonhos Você quer se enganar Você quer se enganar Diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Já não sei Já não sei mais o que pensar Se quer se enganar Se quer o tempo e eu só quero te amar É loucura fugir do amor Mas pode tentar Vai, então vai Vai, então vai Você me pediu um tempo pra pensar Então vai Vou deixar as coisas no mesmo lugar Vou estar aqui Mas se esse tempo é importante Pode ir Mas se esse tempo é importante Pode ir Você me pediu um tempo pra pensar Você me pediu um tempo pra pensar Você me pediu um tempo pra pensar